O dia de dar o primeiro gol do equilíbrio do Grêmio, foi só É, a bola também do Ferreira e do Reinaldo Só que Reinaldo demorou um pouquinho no lance, mas conseguiu o Cavalho também E Reinaldo já acabou Reinaldo para a cobrança, perna esquerda, acabou afastando Voltou mais atrás, o chute em cima do marcador Vai voltar ainda para o equilíbrio do Grêmio Viaçante, é na direita, consegue a bola para Ferreira O Grêmio está no campo de ataque, ali no meio de campo Consegue agora inverter a bola aqui do lado direito O João Pedro, o João Pedro faz a ligação É para passar pelo marcador, conseguiu dentro da área Um toquezinho por baixo, bola afastada